Olha o Pasquini com 30 metros lá Vai encostar lá na doca lá o Pasquini Vai pesar aí pra carregar aqui na GC Também que a balança é grande aqui, não precisa desengatar né Bora carregar 440 aí Eu não quero esse bicho não viu Só dá trabalho Lá vai Olha o tampo que tem que abrir lá pra fazer um retorno Olha que tristeza isso aí E aí E aí E aí E aí